Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo a Camassari, na Bahia. Começa neste momento a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. Início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Camaçari, Ademar Delgado. Bom dia a todas e a todos. Dizer que esse momento, para mim, é de uma responsabilidade muito grande, muita emoção, muita alegria. Nossa presidenta Dilma, presidenta, eu quero dizer para a senhora que hoje, quando a senhora aterrissou em Arendep, não contive a minha emoção, da alegria de lhe receber pela segunda vez em nosso município. Governador Jacques Wagner, você é uma figura, um companheiro que nós temos todo apreço. E em nome da nossa presidenta Dilma, do nosso governador Jacques Wagner, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, especialmente essas 1.500 pessoas que totalizam em torno de 6.000 pessoas que irão habitar nessa habitação. Gente, receber o imóvel da qualidade que é este é algo que nos deixa extremamente emocionado, orgulhoso. E, por que não dizer, presidenta Dilma, com o sentimento de que a senhora, quando foi apelidada lá atrás, como o programa que a senhora, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criou esse programa Minha Casa Minha Vida, com a sua sugestão, com o seu apoio, e que o povo brasileiro sabiamente apelidou esse programa Minha Casa Minha Dilma. Isso tem um sentido, a importância desse programa para a vida das pessoas. Mas, presidenta, hoje aqui, eu quero não só dizer do meu sentimento de alegria, mas pontuar algumas questões importantes que a nossa comunidade de Camaçari vivencia com o seu apoio, com o apoio do governador Jacques Wagner. Em 2012, quando o então prefeito Luiz Caetano recebeu conosco a senhora para assinar a ordem de serviço desse grande empreendimento, que é o projeto de revitalização da bacia do rio Camaçari. Ali foi um momento de muito orgulho para nós. E queremos agradecer, presidenta, e dizer que nós já conseguimos, junto ao governo federal, mais recursos para ampliar aquela obra. E destinamos 78 milhões de recursos próprios para que nós possamos dar o tamanho daquela obra que o povo de Camaçari merece. E eu tenho certeza, presidenta, que o povo de Camaçari, essa alegria, essa emoção que contagia essas pessoas, essa energia será espalhada para toda Camaçari, para que, no ano de 2015, nós possamos lhe receber aqui, presidenta, trazendo mais e mais equipamentos importantes para o nosso município. Presidenta Dilma, uma das questões mais importantes para o cidadão e para a cidadã é a sua formação. E eu quero lhe agradecer, em nome dessa juventude, que nós teremos a Universidade Federal da Bahia já funcionando no ano que vem. A seleção será, agora em setembro, para os cursos das engenharias. Então, presidenta, isso é muito importante para o povo de Camaçari. Esse empreendimento, minha casa, minha vida, que hoje, é isso aí, a nossa juventude ali está agradecendo a Ufiba, que é um sonho antigo. Esse empreendimento de minha casa, minha vida, presidente, tem transformado a vida, o sonho das pessoas. Eu sempre tenho dito que não existe um bem material mais importante para o cidadão e a cidadã do que a sua casa. É na sua casa, onde ele recebe os seus amigos, onde ele cria os seus filhos. E aí eu sei bem o que é o valor da família na constituição da cidade. Aqui está minha mulher, Edna, que nós temos um filho, Tiago, e nós sabemos o quanto é importante o nosso lar para que a gente possa construir essa relação fraterna. E aqui nós temos dito para os nossos companheiros, Rui Costa, que as pessoas precisam cuidar do seu lar, mas precisam também cuidar desse espaço coletivo para que fortalecemos as relações comunitárias, as relações sociais, para que nós transformemos isso aqui no nosso templo, na nossa morada, no nosso lugar de prazer. Então, presidenta, nada mais importante para uma família do que a sua habitação. Mas nós temos aqui hoje um pequeno problema. As famílias que aqui chegaram já têm seus filhos matriculados nas várias escolas do município. Mas na segunda-feira, na segunda-feira, nós já teremos aqui o transporte escolar gratuito para que seja transportado todos os alunos para suas escolas. Como também já determinamos ampliar o sistema de transporte coletivo com linhas para todos os cantos do município, para a sede e para a orla. A senhora teve a oportunidade de ver quão bonita é a nossa orla. E nós, presidenta, temos o orgulho de surfar nessa onda, surfar nessa onda do desenvolvimento que a senhora tem conduzido nesse Brasil, na Bahia, conduzido pelo companheiro e o nosso governador, Jacques Wagner. O governador Jacques Wagner foi quem mais trouxe investimentos empresariais para o nosso polo industrial, o sexto PIB industrial da Bahia e o maior polo integrado do Hemisfério Sul. O nosso governador trouxe vários empreendimentos, praticamente duplicou o capital do polo. Mas o nosso governador está trazendo, minha gente, a obra mais importante, tão sonhada, sobretudo, para as mulheres do nosso município, que é a nossa maternidade, governador. Você está realizando um sonho, um sonho antigo. No dia 7 de maio, nós teremos a abertura da licitação para a contratação dessa maternidade. Então, presidenta, nós temos o orgulho de participar desse time liderado pela senhora, liderado por Jacques Wagner. E eu tenho certeza que essa alegria, que essa emoção que contagia essas pessoas que estão hoje aqui, elas vão espalhar por Camaçari, pela Bahia, pelo Brasil, para que nós possamos ter juntos, ter juntos esse trabalho extraordinário que o Brasil passa. Nunca se teve na história desse país um programa de tamanha inclusão social, crescimento econômico e distribuição de renda. E cuidar das famílias, que é o que a senhora está fazendo aqui agora, nesse momento, nos deixa plenamente orgulhoso. E por isso é que eu não consigo conter a minha emoção e a minha alegria. Viva o Brasil, viva Dilma Rousseff, viva a Bahia, viva o povo de Camaçari. E um abraço para vocês que estão tendo essa moradia digna. Um abraço e um bom dia. E que Deus proteja os nossos lares. Senhoras e senhores, assistiremos em seguida a exibição de Vida Institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha vida mudou, minha casa conquistei, minha vida mudou. Minha casa, minha vida está do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa, Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem governo federal. Só aqui na Bahia já foram entregues 100 mil casas. E mais 152 mil ainda serão entregues. Minha Casa, Minha Vida mudou minha vida desse jeito. Uma casa adaptada com a rampa, o banheiro adaptado para mim. Minha vida mudou, até móvel já comprei. Mudou para melhor, minha casa está melhor. Mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. Mobilí minha casa, né? Com a Minha Casa Melhor. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento, o ministro das Cidades, Gilberto Occhi. Muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui neste empreendimento belo nessa manhã do dia 30 de abril. aqui em Camaçari, uma cidade bela da Bahia. Quero cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff e agradecer por cada dia momentos como esse que nós estamos aqui entregando um belo empreendimento, 1.500 unidades, residências, lares para as famílias aqui de Camaçari e da Bahia. Quero cumprimentar o grande parceiro do governo federal, do Ministério das Cidades, governador Jax Wagner. Em seu nome, cumprimentar a todos aqueles que fazem o seu governo, um governo que é para todos os baianos. Quero cumprimentar aqui nosso prefeito de Camaçari, Ademar Delgado e sua esposa, Edila Chagas, primeira-dama desse município. E dizer, prefeito, que Camaçari está de parabéns pelas obras que tem construído, pela parceria com o governo federal, aqui nesse caso com a Caixa Econômica Federal e para todos nós, gestores públicos, é uma grande alegria entregar essas moradias a essas famílias. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Lilo, o vice-governador da Bahia, Otto Alencar, o ex-governador, Valdir Pires, aqui presente, agradecer a sua presença, prestigiando esse evento importante para todas essas famílias. Quero cumprimentar aqui o deputado federal Rui Costa, que também ajuda muito o governo federal e ajudou muito o governo da Bahia no desenvolvimento dos projetos que são importantes para o Estado da Bahia. Quero cumprimentar os deputados estaduais, Álvaro Gomes, Mira Coroa, Fátima Nunes, Luísa Maia e Hulo Oiticica. Quero cumprimentar também o presidente da Caixa, em seu nome, cumprimentar todos os funcionários da Caixa aqui presentes, superintendente Luiz Antônio, presidente Jorge Hereda. Quero cumprimentar o vereador Teobaldo Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Carmen Siqueira, vice-prefeita de Camaçari, Manuel Ribeiro, secretário estadual de desenvolvimento urbano, João Bosco, secretário municipal de habitação aqui de Camaçari. Quero cumprimentar o empresário Carlos Henrique Oliveira Passos, diretor da Gráfico Engenharia, que construiu esse empreendimento. Quero cumprimentar também o Wilson Carlos Faustino, por meio de quem eu cumprimento todas as 1.500 famílias que irão residir neste empreendimento. Quero aqui também cumprimentar e agradecer a presença de todos os representantes dos movimentos pela luta pela moradia, aqui presente, representante da Associação dos Moradores de Jacuípe, também presente aqui, e representante dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, aqui presente, e a Associação dos Moradores de Camaçari. Quero dizer apenas, presidenta Dilma, governador Wagner, prefeito Ademar, aqui na Bahia, o programa Minha Casa Minha Vida tem sido um destaque nacional. Isso vale para o desenvolvimento do Estado, para o cumprimento das políticas determinadas pela presidenta Dilma, para o Minha Casa Minha Vida. São, no governo da presidenta, 2.750.000 moradias. Se juntando com o 1 milhão do governo Lula, são 3.750.000 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nós já contratamos mais de 3.400.000 unidades. Isso é um sinal para toda a sociedade brasileira da importância desse programa e da necessidade que essas famílias têm de adquirir a sua moradia. Uma moradia que aqui na Bahia já chegou a mais de 250 mil unidades contratadas e que aqui em Camaçari nós já temos mais de 23 mil unidades contratadas. É sinal de que, além dessas 1.500, nós teremos ainda mais unidades a serem entregues, dando esperança e dando oportunidade a todas as famílias baianas de chegarem ao sonho da casa própria. E, além do sonho da casa própria, a presidenta Dilma estabeleceu que, para cada uma dessas famílias, elas receberão também um cartão junto com a sua chave do programa Minha Casa Melhor, para que elas possam, vocês possam, adquirir móveis e eletrodomésticos para melhorar cada vez mais a sua condição de vida, melhorar a vida e a melhoria de cada uma dessas famílias. Então, eu queria, para finalizar, deixar aqui um abraço, um recado e apenas a confirmação. Todos nós estamos no caminho certo. Todos nós vamos continuar a luta para melhoria, a cada dia a mais das nossas vidas e muito mais daqueles que mais precisam. Então, parabéns a todos vocês, sejam felizes aqui no residencial e que Deus abençoe a cada uma dessas famílias que vai morar aqui. Um grande abraço, muito sucesso, um abraço. Procederemos agora à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais dos residenciais Caminho do Mar 1, 2 e 3, do programa Minha Casa Minha Vida. Convidamos para receber as chaves de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos da vice-prefeita de Camaçari, a senhora Ângela Teixeira Cavalcante e seus três filhos. Você acompanha a cerimônia de entrega de 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, direto do município de Camaçari, na Bahia. São os residenciais Caminho do Mar 1, 2 e 3. São apartamentos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Essas unidades custam em média R$ 50 mil. E aquelas que ficam no térreo são adaptadas para pessoas com deficiência. Inclusive, antes do início da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff visitou uma dessas unidades. Os empreendimentos têm pavimentação, redes de água e esgoto instaladas, drenagem e energia elétrica. Seus três filhos para receber as chaves, o cartão também Minha Casa Melhor, das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal. E além das chaves da nova moradia, as famílias beneficiadas também estão recebendo o cartão do programa Minha Casa Melhor, que é uma linha de crédito que oferece condições especiais de financiamento para a compra de imóveis e eletrodomésticos. Você acompanha imagens da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando aí as famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. A presidenta que está acompanhada do ministro das cidades, Gilberto Oc, do governador da Bahia, Jacques Wagner, e também do prefeito da cidade. Para Andréa Cunha dos Santos e seus três filhos para receber as chaves de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor, das mãos do prefeito de Camarçari. Com os três novos empreendimentos, o Caminho do Mar 1, 2 e 3, o município de Camarçari chegará à marca de 3.584 unidades habitacionais entregues nos últimos 14 meses. E a meta é de que no próximo ano o município supere 10 mil habitações entregues. Até dezembro, outras 1.988 famílias vão ser beneficiadas com novas moradias. E em 2015, vão ser entregues mais 4.804 habitações. Sendo assim, Camarçari é considerado o município que mais tem reduzido o déficit habitacional na Bahia com o programa Minha Casa Minha Vida. Percebem agora as chaves da sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do ministro das cidades, a senhora Andréa Pereira de Oliveira e também seus três filhos. Quatro filhos. Essa é a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida no município de Camarçari, na Bahia. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal para permitir o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. E além do objetivo social, o programa gerou emprego e renda nos últimos anos por meio do incremento do setor da construção civil. Convidamos neste instante a senhora Cireia Santos de Souza e seus três filhos para receber as chaves e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do governador da Bahia. Aplausos E a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida já está sendo preparada pelo governo federal. Inclusive, houve uma reunião na segunda-feira passada no Palácio do Planalto entre a presidenta Dilma Rousseff e empreendedores do programa. O ministro da cidade, Gilberto Occhi, chegou a afirmar que a terceira fase vai ser anunciada em junho, quando vão ser apresentados detalhes como o número de moradias e o volume de investimentos. ...para receber as chaves e o cartão Minha Casa Melhor das mãos da presidenta da República. Todas as famílias com renda de até R$ 5 mil por mês podem ser beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. As condições de financiamento variam de acordo com a renda da família. Quem tem renda menor recebe um apoio maior do governo. As famílias que recebem até R$ 1.600 por mês, por exemplo, contam com o subsídio, que é a parte que o governo paga. ...au senhor Wilson Carlos Faustinas da Cunha... ...essa parte varia de 90% a 96% do valor da casa. E a prestação mensal não pode passar de 5% da renda. E o prazo é de até 10 anos para quitar a dívida. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Meu pai e minha mãe não se fazem presente aqui nesse momento, mas eu quero agradecer de coração pela educação que me deram e porque me colocaram nesse mundo para viver e compartilhar com vocês as alegrias e tristeza. Bom, não tem como explicar a felicidade que é poder pegar a chave, girar, entrar e dizer é meu. É gratificante, é emocionante, eu estou aqui arrepiado, acho que minhas palavras podem sair meia trêmula, mas é normal. Eu queria agradecer em nome do... da UDEC, União dos Deficientes de Camarçari, Jair Osso Ferreira, presidente, Elton Brito, a todos os ilustres governantes por poder colaborar conosco, abrir as portas da nossa casa para nós, deixando que a gente tenha hoje em dia acessibilidade para poder entrar e sair, nós podemos notar que é tudo asfaltado, rampa para subir direitinho, tudo bonitinho quando manda um figurino. Não tem como explicar a emoção, é muito grande, feliz por ter hoje em dia, eu já paguei até a primeira parcela, estou feliz para caramba. e aí às vezes a gente fica tremo, mas agradecer de coração a presidenta Dilma, o Jacques Wagner, o nosso prefeito Ademar e os demais, é muito gratificante para nós e em nome da UDEC e de todos vocês presentes, está aqui o meu muito obrigado a essa ilustre e competente mesa governamental do nosso país. E outra coisa que eu queria dizer, gente, é vocês que não foram contemplados ainda, deve ter muita gente aqui que não foi contemplada, mas ali já estão fazendo mais, no limoeiro estão fazendo mais, não desistam, lutem como nós as pessoas com deficiência lutamos e hoje em dia podemos bater no peito e dizer, nós temos a nossa casa própria e vamos morar com dignidade. Muito obrigado, meus parabéns a todos presentes. essa é a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. o governador da Bahia de todos nós, Jax Wagner. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. A presidenta Dilma daqui vai voltar para Brasília, tem que voltar empolgada com com o bom dia de vocês. Bom, eu queria cumprimentar com muita alegria a todos vocês aqui de Camassari, particularmente as 1.500 famílias que vão receber as casas e dizer que eu sei que o dia de hoje é um dia de bênção, de graça, de alegria, de renovar a esperança para vocês e para quem está esperando. Eu sei que esse ano ainda a gente entrega mais 2.000 unidades aqui, já tem mais 800 contratadas por ano que vem e vamos continuar trabalhando de tal forma que a gente possa ampliar esse programa tão importante para a família brasileira que é o Minha Casa Minha Vida como alguém disse aqui que foi batizado de Minha Casa Minha Dilma porque foi ela que organizou para o presidente Lula no segundo governo dele. Queria cumprimentar com muito carinho a nossa querida presidenta Dilma Rousseff ontem em Feira de Santana hoje aqui conosco para nós é uma alegria tê-la aqui entre os baianos que tem tanto carinho pela senhora. Cumprimentar o vice-governador Otto Alencar o ministro da cidade Gilberto Oc o presidente da Caixa Jorge Hereda meu querido amigo Marcelo Nilo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia o prefeito Ademar Delgado e outros prefeitos que eu sei que estão aqui conosco ex-prefeitos também está aqui a prefeita Didi Ardávila Caetano ex-prefeito aqui de Camassari Moema ex-prefeita de Lauro de Freitas se sintam todos cumprimentados cumprimentar a primeira dama Edila Chagas trazer o abraço de Fátima minha esposa primeira dama do estado a nossa vice-prefeita Maria do Carmo que está aqui conosco o deputado federal Rui Costa que quando era chefe da Casa Civil teve uma atuação importante no programa Minha Casa Minha Vida e nós batemos todos os recordes de Minha Casa Minha Vida aqui na Bahia e estamos trabalhando na possibilidade também de ampliar ainda mais essa oferta na medida que o estado da Bahia era o estado que tinha o maior déficit habitacional do país cumprimentar os deputados estaduais a deputada estadual Luísa Maia o deputado estadual Bira Coroa a deputada Fátima Nunes o deputado Yulod Sica o deputado Álvaro Gomes o nosso querido governador e vereador da capital Valdir Pires que está aqui conosco até o presidente da Câmara e todos os vereadores de Camaçari e de outros municípios o secretário de desenvolvimento urbano do estado Manuel Ribeiro o secretário municipal de habitação João Bosco a todos os beneficiários que estão recebendo eu cumprimento na pessoa do Wilson Carlos que falou em nome de vocês aqui cumprimentar também o Carlos Henrique diretor da gráfico e engenharia que foi quem construiu essa obra a toda a imprensa aqui conosco e vou trazer o meu recado esse programa como já disse é dos programas mais importantes e que tocam mais no coração da presidenta Dilma até porque foi ela que organizou quando o presidente Lula teve essa ideia lá no segundo governo dele e exatamente porque ela que organizou quando ela chegou ao governo ela melhorou o programa para vocês terem uma ideia antes se pagava nesse tipo de unidade entre 50 e 160 reais mas o coração de mulher de mãe de avó mulher sempre é mais chegada a questão da família a Dilma disse eu vou melhorar e agora não se paga mais entre 50 e 160 se paga entre 25 reais e 80 reais a depender da renda familiar na primeira etapa as vezes se entregava a casa sem piso agora uma exigência dela está se entregando com piso ou seja melhorando a qualidade da habitação que se entrega essas unidades para os deficientes que é fundamental adaptado ou seja ela pegou o que já era bom e fez o que ela tem feito no governo melhorou como tem melhorado muitos outros programas sociais o Bolsa Família que ampliou tudo aquilo que era bom nos 8 anos do Lula ficou melhor ainda nesses 4 anos da presidenta Dilma agora eu quero rapidamente falar com quem vai receber a casa levanta a mão aí quem vai receber essas casas pode baixar agora levanta a mão quem vai receber a casa e hoje mora de aluguel pode baixar agora eu vou perguntar quem é que paga 100 reais de aluguel levanta a mão quem paga 200 quem paga 300 quem paga 400 bom a maioria aqui paga entre 300 e 400 por aquilo que nunca ia ser seu que aluguel você paga a vida inteira e nunca é seu agora vocês vão pagar entre 25 e 80 e depois de 10 anos de contrato com a caixa você recebe a escritura definitiva e a casa é definitivamente sua então agora eu quero fazer uma conta com vocês quem pagava 300 e agora vai pagar 50 está economizando 250 reais por mês certo pergunto eu a vocês o aluguel vocês pagam em dia paga ou não paga porque se não pagar acontece o que o dono da casa bate na porta e diz pode pegar suas tralhas e se pique e me devolva a casa é isso ou não é pois bem se você pagava aluguel de 300 pagava em dia para o que não ia ser seu compromisso número um de vocês comigo com a Demar e com a presidenta Dilma esse dinheiro do Minha Casa Minha Vida da prestação é sagrado vocês tem que pagar em dia sabe por quê? porque vocês estão recebendo a casa de vocês mas ainda tem muito baiano na fila esperando chegar a sua vez a sua oportunidade e ao pagar em dia vocês estão valorizando e garantindo a continuidade do programa combinado? até porque vocês estão economizando na média 250 reais segundo vou fazer uma conta aqui rápida com vocês a média do que vocês vão pagar é 50 reais 12 meses do ano vezes 50 600 reais por ano que vocês pagam vezes 10 anos do contrato 6 mil reais certo? aí você me pergunta mas governador minha casa só custou 6 mil? eu digo não essa aqui foi de quanto? 57 mil aí você me pergunta ué e como é que fecha? eu vou pagar 6 a cada custa 57 quem botou 51 para quem botou foi o programa da Dilma mas com dinheiro arrecadado de tributo que o povo brasileiro como um todo paga a diferença está no governante que outro poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa ela pega esse dinheiro que no fundo é do povo brasileiro administrado por ela e bota para interar cada casa dessa ou seja esse é um programa social para quem precisa então o segundo compromisso durante os 10 anos essa casa não pode ser alugada vendida não dá para fazer cambalacho porque essa casa é um programa social e eu explico quando ainda era o Lula eu sempre pedia mais minha casa minha vida para cá e um dia o Lula me chamou e disse ô galego você fica me pedindo casa e eu estou sabendo que tem uma cidade na Bahia que eu não vou falar o nome aqui para não envergonhar que tem gente pegando e passando adiante a casa alugando fazendo escambo fazendo negócio eu digo presidente me dê o nome da cidade qual é o conjunto chamei o Hereda presidente da caixa botamos a federal botamos a polícia civil descobrimos quem estava fazendo tomamos de quem comprou porque comprou o que não pode comprar tomamos de quem vendeu e entregamos para quem estava na fila esperando casa para morar então deixa eu logo dizer aqui claramente para vocês se tem algum esperto Deus queira que não se tiver algum esperto aqui eu quero logo dizer rico ou pobre tem que andar na linha se a gente ficar sabendo que está fora vai cair no cacete e vai perder a casa e tem um 0800 aí da caixa vocês podem ligar para lá para reclamar de alguma coisa ruim como pode ligar para lá para dizer tem um daquele esperto que o governador falou que está alugando está vendendo está querendo passar adiante a gente vem e vai pegar alguém que está na fila chorando esperando e entregar para quem precisa esse é o segundo compromisso terceiro compromisso o pessoal que ganha mais do que vocês quando vai morar num condomínio num edifício lá em Salvador organiza o condomínio abre uma conta na caixa com o condomínio recebe lá um número escolhe os representantes faz o conselho do condomínio e cada um paga por mês uma quantia para quê? para quando queimar uma lâmpada ter dinheiro para trocar para que daqui é 3, 4 anos uma pintura estragou a gente tem um dinheiro para chegar no Natal e enfeitar o condomínio da gente porque a gente fica mais feliz quando chega no Natal para quando chegar no São João organizar uma quadrilha uma festa junina por menino para chegar no fim de semana organizar um campeonato de dominó uma feijoada uma festa para garotado o que for então eu queria pedir a vocês eu não vou morar aqui nem a Dilma nem o Ademar Delgado quem vai morar é vocês está bonito mas pode ficar mais bonito vocês podem fazer um concurso entre vocês para ver quem é que planta o jardim mais bonito na frente da sua casa pegar e mandar plantar umas árvores para ficar mais agradável isso aqui isso a gente faz organizando o condomínio então a gente deve tirar vou dar uma sugestão o Ademar Delgado e a Caixa com a área social pode ajudar a gente tira uma pessoa por cada prédio estou dando uma opinião de preferência as mulheres que moleque usa mais da casa do que os homens organiza o condomínio estabelece quanto que vocês vão pagar por mês é 20 é 30 reais vamos fazer uma conta aqui se for 30 reais para cada família aí você vai dizer 30 reais é muito governador deixa de ser pão duro porque você estava pagando 300 de aluguel vai pagar 50 economizou 250 mete a mão no bolso bota 30 para conservar e melhorar o que é seu se cada um pegar 30 reais vezes 1.500 casa dá 4.500 reais não dá 45 mil reais por mês 45 mil reais por mês vezes 12 meses do ano vai dar praticamente 500 mil reais no final do ano meio milhão o que é que dá para fazer com isso enfeitar o condomínio melhorar o condomínio construir alguma coisa bonita é assim que o rico faz por que a gente não pode fazer a gente pode ter menos dinheiro do que o rico mas tem a mesma vontade de sentir orgulhoso na sua casa que qualquer rico tem então eu queria sugerir isso porque aí a gente vai manter isso aqui arrumado tem que ter uma regra de condomínio caboclo gosta de música mas não pode botar o carro 3 horas da manhã com a música lá em cima porque o vizinho vai acordar às 5 para ir trabalhar então a regra o condomínio é que vai ter que fazer para todo mundo respeitar e poder organizar então vou repetir compromisso número 1 pagar em dia porque tem gente na fila 2 não fazer cambalacho para não cair no cacete 3 organizar o condomínio para vocês poderem ter uma moradia cada vez mais agradável e por fim eu quero dizer que o coração de mulher da Dilma melhorou tanto o programa que ela acrescentou uma coisa que é fantástica ela criou o cartão Minha Casa Melhor olha só tem gente aqui deve ter gente aqui que eu comecei era assim também deve ter gente aqui que ainda tem aquela geladeira que tem que botar a cadeira escorando a porta para a porta não abrir tem ou não tem ou então bota o cabo de vassoura então amarra o elástico é ou não é ali vai a energia embora estraga a cerveja que esquenta perde a carne as vezes que esquenta eu já tive assim não tenho vergonha de dizer hoje eu tenho a minha geladeira arrumada então você vai vir para uma casa boa você não quer vir com a geladeira quebrada com o fogão que a boca já está toda queimada a cama que está com o pé quebrado o armário que está caindo a porta aí ela disse assim bom eu vou criar o minha casa melhor você pega esse cartão que você pode tomar até 5 mil reais para pagar em 48 meses dá 110 112 reais olha a conta eu pagava 300 vou pagar 50 sobrou 250 eu boto 30 no condomínio sobrou 220 eu boto 110 para renovar a mobília inteira ainda sobra 110 dá para comprar muito rango e muita cerveja para tomar no domingo então vocês vão ter esse cartão que é 5 mil reais ouça o que eu estou dizendo quando você entra na loja e não tem uma banda de conto no bolso o cara vai logo botando o preço lá em cima e no fiado vai mais em cima ainda agora você vai chegar na loja com o cartão no bolso não precisa botar terno mas vai chegar com moral eu digo amigo é o seguinte eu tenho aqui um cartãozinho com 5 mil reais vai dar quanto de desconto para eu comprar a mobília toda aqui porque é assim que barão faz quando o cara está com dinheiro o cara diz é 10 eu pago agora quanto é? 8 agora você vai fazer a mesma coisa tem aqui 5 milzinho se não eu vou para a loja do vizinho eu quero a geladeira o fogão a cama o armário e o computador para o menino faz a bistunta toda e diz quanto é que eu levo de desconto para você receber a vista então Deus abençoe vocês que a casa possa representar mais cidadania mais dignidade para cada um de vocês e Deus abençoe essa mulher que trabalha 24 não que ela tem que dormir mas trabalha o dia inteiro de domingo a domingo para poder ajudar a melhorar a vida das pessoas de Camaçari da Bahia e do Brasil Dilma ontem lhe chamaram de rainha dos pobres aqui já disseram que você é a mãe 12 e eu quero lhe dizer como seu amigo que eu tenho um profundo orgulho de lhe ver como primeira mulher a presidir o nosso país e de ver tudo que você está fazendo para melhorar a vida da nossa gente um abraço senhoras e senhores neste momento a presidenta da república o governador da Bahia o ministro das cidades o prefeito de Camaçari o presidente da Caixa Econômica Federal disseram a placa alusiva a entrega de unidades habitacionais dos residenciais Caminhos do Mar 1, 2 e 3 senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff agora vamos dar um bom dia desses de abalar o dia bom dia bom dia oh gente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Camaçari eu quero dizer 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 Bom, gente, eu queria começar cumprimentando a Esmeralda, a Ângela, a Aline, a Andréia, a Andréia Oliveira e a Cireia. A Cireia, olhem vocês, é impressionante como são mulheres com três a quatro filhos. Eu ia pedir também para dar uma olhada na senhora ali que está falando. Bom, enquanto eles olham para ver o que aquela senhora está querendo... Bom, mas eu estava dizendo que nós podemos olhar que eram mulheres com filhos que vinham aqui. E aí, antes de eu saudar todas as autoridades e as pessoas aqui presentes, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que trata das crianças e trata das mulheres e das famílias e, portanto, trata de todos os homens e as mulheres desse país. Mas ele tem uma característica que deve nos orgulhar, que é o fato de que no programa Minha Casa Minha Vida, preferencialmente quem recebe a chave, quem recebe o cartão do Minha Casa Melhor, são as mulheres, porque são as mulheres aquelas pessoas que cuidam dos filhos, que olham e que dão para os filhos até em benefício deles, mas fazendo sacrifícios por elas mesmas. Por isso, é muito bom ver aqui mulheres com filhos, três, quatro filhos, recebendo o direito a uma casa. Por isso, Esmeralda, Ângela, Alina, Andréia, Andréia Oliveira, Cireia, todas as Marias, todas as mulheres que são beneficiárias aqui dos 1.500, meus parabéns. Quero cumprimentar o nosso governador Jacques Wagner, que deu ótimos conselhos para os moradores, sendo que o principal conselho, eu acredito que é se organizar, se organizar para desfrutar desse condomínio e da nova casa. Queria cumprimentar o nosso prefeito Ademar Delgado, o nosso prefeito e a primeira-dama Edila Chagas. Quero agradecer ao prefeito pela parceria e pela hospitalidade que mostra que o povo de Camassari, o povo baiano, é um povo afetivo mesmo. Queria cumprimentar o ministro das cidades, Gilberto Occhi, queria cumprimentar o vice-governador da Bahia, Otto Alencar, grande parceiro do governo federal, nos programas Minha Casa Minha Vida, Pronatec, todos os programas de educação, como creche. E dizer que eu tenho muito orgulho também de estar aqui com o ex-governador da Bahia, Valdir Pires, uma pessoa das mais corretas, íntegras e competentes. Queria cumprimentar o deputado, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, outro parceiro. E dirigir uma saudação especial a esse baiano que, como secretário da Casa Civil do governador Jacques Wagner, coordenou toda a relação do governo federal com o governo do Estado. Rui Costa. Portanto, eu tenho muito orgulho dessa relação com Rui Costa, porque nós, de fato, aqui na Bahia, tanto no governo do presidente Lula, como no meu governo, construímos muitas obras. Eu tenho certeza que o governador Jacques Wagner, com o apoio aqui do seu secretário da Casa Civil, Rui Costa, deixam um legado para o povo baiano de imensa qualidade. Obras das mais variadas, desde obras de mobilidade urbana, como é a solução ali do Largo do Abacaxi, da Via do Abacaxi ali, rótula do Abacaxi, que virou, segundo eles, quando eu fui lá inaugurar, a rota, uma rota, uma rota diferente, uma rótula diferente, né? A rótula do quiabo, a rota, a rótula que sair abacaxi tranca, o quiabo flui. Agora, até o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, hoje, inclusive, eu tive orgulho de ver mais uma creche excepcional, mostrada pelo governador Jacques Wagner e pelo vice Otto Alencar. Então, eu tenho certeza que o que nós fizemos de parceria com os prefeitos, como é o caso aqui do Ademar, resultou em muita coisa boa. Mas, principalmente, porque todos nós olhamos para as pessoas em primeiro lugar. E, em primeiro lugar, também por aqueles que mais precisam. Queria, antes de continuar, convidar para vir aqui para o palco, o ex-prefeito Caetano. O Caetano esteve com a gente durante... Durante alguns anos aqui, nessa parceria que eu acabo de dizer. Não vou chamar os outros prefeitos, e aqui eu me refiro à minha querida Moema, porque também aqui não cabe... Não vai ficar um palco cheio de tanta gente que nos ajudou nesse período. Mas receba, viu, Moema? Um grande beijo nas duas bochechas. Queria cumprimentar os deputados estaduais. Álvaro Gomes, Bira Coroa, Fátima Nunes, Luísa Maia e Ulo Oiticica. Queria cumprimentar o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Manuel Ribeiro. O Jorge Hereda, presidente da Caixa, saudar o superintendente e todos os funcionários da Caixa, que ajudam o Brasil, não é só o governo, ajudam o Brasil a fazer esse programa Minha Casa Minha Vida. A nossa vice-prefeita de Camaçari, tão simpática, Carmen Siqueira. O vereador Teobaldo Ribeiro, presidente da Câmara. O João Bosco, secretário municipal de Habitação. Queria cumprimentar o diretor da Gráfico Engenharia, o senhor Carlos Henrique Passos. Agora eu quero dirigir uma saudação muito especial ao Wilson Carlos Faustino da Cunha, representante dos beneficiários. E queria dizer que, de fato, um dos programas também que eu mais me orgulho no governo federal é o Viver Sem Limites. Porque o Viver Sem Limites reconhece a igualdade de cidadania para as pessoas com deficiência. O Viver Sem Limites defende acessibilidade e, ao fazê-lo, não é só acessibilidade física, que é muito importante, mais acessibilidade a todos os serviços públicos, a todos os serviços que estão disponíveis nesse país. Que têm de ser, sim, adaptados às necessidades das pessoas com deficiência. Por isso, aqui no Minha Casa Minha Vida, nesses condomínios e também em todos os outros do Minha Casa Minha Vida, nós exigimos um percentual e, obviamente, no térreo, para as pessoas com deficiências. Exigimos as portas adequadas, exigimos as rampas de acesso e também todos os equipamentos que são necessários, principalmente nos banheiros. Quero dizer que muito me orgulha de ver que escolheram como representante de vocês uma pessoa com deficiência. mostrando que os brasileiros são solidários e percebem como é importante entender que eles podem viver sem limites. Queria cumprimentar os nossos jornalistas, nossos fotógrafos, os cinegrafistas. Dizer para vocês que Camaçari é conhecida como um dos polos mais importantes, polos industriais mais importantes do Brasil, do Nordeste. E também, pelo nome de Arembep, é conhecida como uma das mais bonitas praias desse país. Eu mesmo já passei férias aqui perto e quero dizer para vocês que quem mora ou quem nasceu como eu no centro do país que não tem praia ou morou no Rio Grande do Sul, onde as praias são mais frias, vir aqui em Camaçarim e Arembep e entrar no mar é um vício, porque depois você não quer entrar em nenhum mar frio, o que se torna um grande problema para as pessoas. Mas eu fico muito feliz de estar aqui nessa outra parte de Camaçari lançando os residenciais Caminho do Mar 1, 2 e 3. E fico muito feliz porque um país só tem, só consegue se conceber, só consegue pensar, bom, eu sou um país que tem riqueza, mas eu só virarei um país rico se meu povo for rico. Se não, não adianta ser rico, não adianta ser rico uma pequena parte para o resto todo ser pobre, isso não adianta num país. Por isso que a gente tem de falar que nós queremos uma nação rica, nós queremos uma nação rica, porque para a nação ser rica, o povo tem de ser rico. E nós aqui estamos falando sim de riqueza, sabe por que nós estamos falando de riqueza? Porque a casa é o patrimônio, é o patrimônio, é o maior patrimônio que uma família tem, porque é lá que a família existe, a família existe na casa, a família existe criando os seus filhos, existe quando tem as suas relações afetivas, com seus parentes, com seus amigos, na sua comunidade, é assim que nós todos existimos. Por isso é que a casa é lá, a casa é lá porque é um lugar de afeto e é também o lugar onde as pessoas e as famílias sonham juntas. É onde um pai e uma mãe olham e falam, esse menino tem de estudar, esse menino vai virar doutor, ou esse menino vai ter um ótimo emprego, ou essa menina tem de casar direito. Enfim, todos aqueles sonhos que passam pela cabeça de pai, de mãe, de avó, de avô, passam também pelos irmãos, pelos parentes e pelos cunhados. Isso é casa, mas essa casa, podem ter certeza, do minha casa à minha vida, é também patrimônio. É o fato de que hoje nós temos aqui 1.500 famílias que têm acesso à riqueza, à riqueza sim, porque esses apartamentos foram, custaram 57 mil reais. Eles vão valorizar. Sabe como é que eles vão valorizar? Eles vão valorizar se vocês fizerem um condomínio e cuidarem dele. Se vocês fizerem aqui no meio jardins, se vocês plantarem árvores, ele se valoriza. E a cada vez que ele se valoriza, nesses 10 anos, quando falarem para vocês o que vocês têm, vocês tiveram o direito de ter a casa própria, a casa de vocês. Aqui, aqui, vocês podem abrir a porta, como falou aqui o nosso querido representante Wilson, o nosso querido representante aqui Wilson, que falou em nome de todos vocês, disse uma coisa, disse assim, aí a gente bota a chave na fechadura e torce, e entra sim com dignidade, mas de cabeça erguida nesse apartamento, desse apartamento, porque ele agora é de vocês, vocês estão pagando a prestação, mas ele é de vocês e a gente, eu sempre falo isso, que acho importante, vocês não devem ele. Nem ao prefeito, nem ao prefeito, nem ao governador e nem a mim, vocês devem ele ao fato que o povo desse país paga imposto. Quando o povo desse país paga imposto, vocês pagam imposto, eu pago imposto, ela paga imposto, todos aqui pagam imposto, jornalista paga imposto. E vocês me elegem, eu decido junto com minha equipe toda, ouvindo a sociedade em que que eu vou investir. E aí, eu quero dizer, por que que eu investi em minha casa, minha vida? Porque havia um rombo, um rombo na habitação popular nesse país. Por que um rombo? Porque não se fazia habitação popular nesse país. Não se fazia. Vamos lembrar qual era a conversa? A conversa era assim. É muito feio o governo. A conversa é antiga, hein? E bastante fiada, como diz o nosso povo. Conversa fiada. Mas era assim. Por que que é que alguém pode ser beneficiário do subsídio gratuito do governo? O certo é solução só de mercado. Solução de mercado significava milhões e milhões de brasileiros sem teto, sem casar, sem lar. Isso era solução de mercado. Solução de mercado implica que vocês vão lá no banco, qualquer banco e fala, me empresta aí os 54 mil para me fazer, para me ter uma casa. E ele te diria, ah, é, qual é a garantia que você dá? Você tem imóvel? Aí você respondia, não, não tenho. Se eu tivesse, eu não estava aqui pedindo dinheiro emprestado para fazer uma casa. Ah, mas se você não tem imóvel, qual é a garantia que você dá? Aí não ia ter empréstimo, porque você não tinha garantia para dar. E ele te cobraria um juro de mercado. Daí você não conseguiria pagar os 54 mil. O que que nós fizemos? Nós temos certeza disso, porque fomos eleitos para fazer isso. O meu governo foi eleito para olhar para aqueles que mais precisam. Aqueles que não tinham casa e ainda não têm. E por isso nós, de fato, destinamos uma parte dos recursos arrecadados dos tributos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Por isso que todo mundo aqui pode entrar na casa de cabeça erguida. De uma outra forma, vocês também pagaram por essa casa. Daí não devem nada a ninguém, devem às suas famílias, à sua comunidade e à organização desse condomínio. E devem ao Brasil, porque esse país é grande se nós formos solidários uns com os outros. Se nós formos capazes de olhar uns para os outros como aquilo que nós somos, nós somos irmãos. Daí porque eu quero falar outra coisa para vocês, nós fizemos o Minha Casa Melhor, porque muitas vezes as pessoas que mais precisam, elas não têm acesso ao crédito. Aí fizemos um cartão. Como é um cartão que é para milhões de pessoas, esse cartão vai beneficiar muito, muito as empresas que produzem televisão, geladeira, fogão, móveis. Vai beneficiar também todas as empresas que vendem, que vendem e que comerciam, as chamadas empresas do varejo. E vai beneficiar, sobretudo, as famílias. Vocês não precisam, é óbvio, se você não tiver essa geladeira que o Jacques Wagner fala, que está amarrada com o elástico ou está segurada pela porta, se a sua geladeira for boa, você não precisa de trocar. Se a sua televisão não é igual a uma televisão que eu tive, que tinha antena, vocês lembram delas, que a gente botava Bombril? Se a sua televisão for decente, você também não precisa de comprar. Agora, se o seu filho não tem computador, vai lá e compra. Se a sua televisão é de Bombril, vai lá e compra. Você poderá pagar em condições que você não encontra no mercado. Não encontra. E aí, eu estava ali com o vice-governador e o Jacques estava falando que vocês têm de barganhar, porque vocês têm o cartão, porque eles não podem cobrar além do preço que acertaram com o governo federal e com a Caixa. Mas o vice me contou uma coisa muito interessante. Me diz o seguinte, que lá no sertão, o pessoal olha para o cartão, quando vai na loja e começa a falar quanto é que o senhor vai me cobrar por isso, por aquilo, e a pessoa, o dono da loja, o gerente, começa a conversar. O nosso sertanejo lá diz, olha, o dinheiro está escutando. Aponta para o cartão e mostra que o dinheiro está escutando. Quando o dinheiro escuta, gente, é uma sorte, porque aí a gente pode barganhar e barganhar. Então, eu fico muito feliz com esse programa Minha Casa Minha Vida. E queria dizer para vocês também que eu estou muito feliz com outro programa que eu faço questão de falar para vocês. Primeiro, aqui em Camassari, nós temos uma boa parceria, iniciada com o Caetano, continuada com a Demar, e que é a ampliação dos serviços de saneamento e de oferta de água. Conto uma outra historinha para vocês. Eu já estava como chefe da Casa Civil do presidente Lula, E aí, um funcionário graduado da Fazenda, mais especificamente do Tesouro Federal, quem controla o dinheiro, vem muito feliz para mim e diz, olha, ministra, nós conseguimos aprovar uma liberação do Fundo Monetário Internacional para que a gente invista 500 milhões no Brasil inteiro. Vejam bem, naquela época a gente estava submetido ao Fundo Monetário Internacional, logo depois o Lula pagou e nós nunca mais dependemos do Fundo Monetário Internacional. Mas não foi só isso, não. Os 500 milhões dele eram uma coisinha à toa para o Brasil. Era água que desaparecia na areia. Então, eu estou contando isso porque aqui em Camassari, nós estamos investindo 561 milhões, que equivale a todo o dinheiro que o Brasil tinha para saneamento em água em 2005. Aí, eu quero dizer também que, por isso, as obras de urbanização da bacia do Rio Camassari têm condições de andar para frente. Quero falar também das escolas. Eu acho que escola é algo que nós todos aqui temos de defender. Daí porque aqui nós temos de olhar para onde as crianças vão para a escola. Então, eu tenho certeza que será construída aqui creche e escola para todos os meninos daqui. Nós temos orgulho aqui em Camassari, com o prefeito, de ter 57 escolas em dois turnos aqui no município. E que já oferecemos 12 mil vagas matrículas para jovens no Pronatec. E queria falar também dos médicos que Camassari pediu, os dois médicos do programa Mais Médicos. Um já chegou e o outro chega na próxima semana e a gente cumpre o que o prefeito pediu. Mas é bom lembrar que no Brasil são 14 mil médicos. 14 mil médicos. E que 14 mil médicos espalhados pelo Brasil em 3.866 municípios atendem 49 milhões de pessoas ao longo de um ano. Ou seja, dão cobertura de saúde para 49 milhões de pessoas. Por isso, eu também estou muito feliz de estar aqui com um programa desse tipo. E em toda a Bahia. Em toda a Bahia também fico feliz de a gente estar esse mês cumprindo a meta. E isso significa mais de 4 milhões de pessoas com cobertura aqui na Bahia. Aliás, aqui na Bahia, junto com São Paulo, São Paulo, vejam vocês, o estado mais rico do Brasil foi o que em números absolutos mais pediu médicos. Mas aqui a Bahia tem um número muito significativo que vai dar cobertura para mais de 4 milhões e meio de pessoas aqui na Bahia. Eu queria finalizar dizendo para vocês o seguinte. Ao longo dos anos, sempre que houve qualquer problema no mercado internacional, qualquer problema com qualquer economia desenvolvida, mais cedo ou mais tarde, como é o caso sempre, os efeitos disso atingem os países que não tinham crise e que não produziram a crise. Até aí é algo que a gente entende. O que a gente não entende é que quando chegava a crise aqui, quem é que pagava o pato da crise? Pagava o pato da crise o povo brasileiro. Obviamente, as camadas mais ricas não pagavam o pato. Por que que pagavam? Porque quando a crise vinha, eles vinham com a necessidade de fazer medidas impopulares. Medidas impopulares que significavam o arrocho salarial. O arrocho salarial, o não aumento de salário e também a redução do emprego. Significava sempre isso. Diminui o salário e diminui o emprego. Quero dizer para vocês que conosco não. A gente pode falar igual o povo da minha cidade falava, mas não mesmo o violão, não tem vez, não será o povo que paga por isso no Brasil. Por quê? Porque não é necessário nem nunca foi necessário. Aqui nós temos a maior taxa de desemprego em toda a história brasileira. 4 milhões e 800 mil novas vagas de emprego com carteira assinada. Nunca houve essa taxa de criação de empregos. O que resulta no seu oposto, chegamos a menor taxa de desemprego. E também o nosso salário, a nossa renda real tem crescido 70%. Muitas vezes se pinta a realidade com cores negras para se aproveitar das circunstâncias. Nós não vamos deixar esse país novamente cair nas tradicionais políticas de arrocho salarial, porque não é necessário, não é necessário que o povo brasileiro passe por isso. O Brasil tem todas as condições de enfrentar qualquer crise internacional, porque tem 376 bilhões de dólares de reservas. A poupança do povo brasileiro é 376 bilhões de dólares de reserva. Tem a inflação sob controle. Em alguns momentos, a seca, crises específicas, aumenta o preço dos alimentos. Logo depois, isso diminui. A inflação média no Brasil, nos meus três anos de governo, se comparado com outros governos, é a mais baixa. Além disso, há, comparado com os outros governos nos primeiros três anos. Do governo antes do Lula, a inflação média chegava a 12. Além disso, eu quero dizer para vocês que nós temos recursos e não vamos interromper nenhum programa social, porque alguém queira. E o dinheiro que esse país tem é para ser gasto com a sua população e será gasto com a sua população. Muito obrigado a todos vocês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.